A sétima abertura da colheita da cebola foi realizada no município de São José do Norte no dia 22 de outubro. A solenidade que deu início à safra 2021-2022 foi realizada de forma presencial, mas também transmitida online, e homenageou os agricultores que preservam e valorizam a cultura da cebola no município. Na abertura, a prefeita de São José do Norte, Fabiane Roig, destacou a importância dos agricultores na produção de cebola. O que seria de São José do Norte sem a produção de cebola? São milhares de famílias que vivem disso, então a necessidade da nossa atenção e do nosso trabalho em prol dessa categoria tão importante que são os agricultores. A Embrapa Clima Temperado integrou a programação do evento com o curso online sobre produção de cebola, transmitido pelo canal oficial da Embrapa no YouTube. No primeiro módulo, o assunto foi o manejo de doenças da cebola. Já no segundo, as palestras abordaram gestão da propriedade, custos de produção, mercado e comercialização. O objetivo foi capacitar técnicos, produtores e integrantes da cadeia produtiva. Basicamente, a cebola, no ciclo todo, ela teria 15 folhas, mas em média ela consegue manter 10. Neste ano, a expectativa é de uma boa safra da cebola no município. Apesar das dificuldades enfrentadas em 2021, como a seca e os altos custos de produção, a cultura vive uma fase de ascensão. A expectativa é que sejam colhidas 57 mil toneladas, com faturamento em torno de 45 milhões de reais. A abertura oficial da colheita da cebola de São José do Norte é promovida pela Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca, em parceria com o Conselho Municipal de Produção, EMATER e Embrapa Clima Temperado. A realização versão Brasileira da Comissão Brasileira Preincada pela Secretaria Municipal de Mandora e assigned